Desde o início da semana passada, diariamente estamos entrevistando aqui no Jornal TV Sul os vereadores eleitos em Guaxupé nas eleições municipais deste ano. O convidado de hoje é João Fernando de Souza. João Fernando, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. A gente agradece a sua presença aqui na nossa bancada. Obrigado. Então, primeiro eu quero agradecer à TV Sul de dar essa oportunidade para todos. É muito importante porque eu tenho que agradecer a minha família em primeiro lugar a Sandra, minha esposa, a verdadeira parceira que me acompanhou e entendeu o propósito juntamente com a minha filha de 10 anos e meus eleitores, eleitoras que me apoiaram. Eu agradeço de coração esse voto de confiança. E aqueles que depositaram essa confiança em mim, que são os verdadeiros companheiros que foram multiplicando e com isso eu fui tendo ascensão, ascensão e tive um bom êxito. Tá certo. João Fernando, e como que você se preparou para chegar agora a ser um vereador de Guaxupé? Eu já vinha com um propósito. Para ser rápido e prático, eu deveria ter seis, sete anos. Eu lembro direitinho, minha mãe era de Guaranésia e meu pai levava a gente em Guaranésia. E lá eu lembro direito, nos muros, direitinho nos muros tinha escrito Arena e MDB. Depois, para frente, isso tem 40 anos atrás, mais para frente o meu tio, Zé Camilo, foi eleito vereador. Eu fiquei muito satisfeito. Então alguma coisa veio. E eu comecei a me preparar. Liguei para a Carolina Ferraz. Carolina, eu queria que você me desse uma aula sobre partido. Me explica, me ensina como que funciona. E ela falou, você vem à tarde que eu vou te explicar. Cheguei à tarde, desculpa. Não deu dez minutos que eu falei com ela, o Jair Binhas me ligou. João Fernando, mas que satisfação, que alegria saber que você quer concorrer. E eu falei para ele, Jair Binhas, como você sabe disso? Na hora. Foi o Rodrigo Borges que me falou. Mas eu não falei para o Rodrigo. E assim foi. Começou. O Rodrigo me deu uma aula em dez minutos, com todo o profissionalismo que ele tem. Simples, mas me deu uma aula e me ensinou. E dali para frente eu comecei a fazer. Sentei à noite no notebook, comecei a fazer minha lista. E a lista foi aumentando, aumentando. E eu me planejei para isso. Agora, para você, estar preparado para atuar na Câmara, além dessa aula. E acho que a sua própria trajetória, o teu histórico de vida, a tua experiência profissional. Tudo que você construiu até agora, eu acho que vai ser muito válido para você atuar agora como vereador. É, tenho certeza que vai contribuir. Eu comecei a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar num banco nacional, aos 15 anos de idade. Eu fui office boy do banco, cheguei até a gerência do banco. Fiquei 15 anos no banco. Recebi uma proposta para trabalhar na CooperLars, supermercado da cooperativa. Fiquei dois anos. E desse supermercado, eu fiz uma entrevista na Unimed e estou na Unimed há 14 anos. Sou gerente da Unimed, uma rede privada de plano de assistência à saúde. No final deste ano, eu faço 31 anos de serviço. Então, é uma boa bagagem que a gente tem. Com certeza. É, ajuda. E agora, na sua prioridade, você agora já se considerando um vereador atuante na Câmara a partir de janeiro. Qual será a sua prioridade de trabalho? Uma das prioridades, em todas as casas que eu iria, talvez por eu trabalhar na Unimed, é saúde. De 10 visitas, 8 falavam saúde, para não falar 9. E a gente vê que necessita, precisa de melhorar a saúde. A gente tem, sabe disso, que tem exames que não são feitos aqui. Você vai na cidade interior, menor que Guaxupé, para se realizar um exame. Novas aparelhagens, enfim. Nós temos outro respaldo ainda, que eu falo com segurança. O doutor Eber, ele está na saúde. Ele é médico. Então, isso eu tenho uma segurança em falar que nós vamos melhorar. Precisa de melhorar. São vários os pontos. Tá certo. Agora, você falou das visitas, né? Feitas às casas dos eleitores. Agora, o que chamou a atenção, né? Pelo menos a minha atenção durante o seu trabalho de campanha, que além das visitas, você usou muito bem uma ferramenta, né? Que talvez nem todos tenham usado, a internet. Eu, pelo menos, sempre que estava no Facebook e redes sociais, via você atuante lá, trabalhando, né? Você soube usar bem essas ferramentas, né? Vamos dizer, essa campanha 2.0 aí na internet? Sem dúvida. É um canal e tanto. Eu até indiquei para outros colegas, vereadores, fazer o seu Facebook. Eu tive um sucesso. Eu acredito que eu tive um sucesso também na rede social. Aproveitando o 2.0, eu gostaria, quem tiver o acesso, puder fazer o acesso, eu tenho um site. Neste site constam as minhas propostas, as minhas ideias. É www.johnfernando45678.com.br E seria muito interessante fazer essa pesquisa nele. Quem quiser fazer a sua sugestão, a sua crítica, está lá, o contato. Tem recebido alguns contatos, já recebi algumas reivindicações. E é importante. É um meio a mais para você poder fazer um contato direto comigo. Aquele que queira, né? Ali, a internet está fácil. Só entrar lá 24 horas. O site foi feito para ficar no ar. Ele não é para poder fazer só a campanha. Tá certo. Eu até ia perguntar para você, né? Como que você pretende trabalhar e estar próximo da população? O site é um canal, vamos dizer, uma das possibilidades para ter essa aproximação. Mas outras formas também. Por exemplo, a população é bem-vinda na Câmara para solicitar, reivindicar, questionar. Sem dúvida. Essa é a nossa função, é receber a população. Eu assumi um compromisso com a sociedade. E eu tenho que honrar esse compromisso com o trabalho. Em prol de quem? De todos. Com certeza. Falando em prol de todos, uma pergunta que eu faço para você. Você vai ser um vereador da elite ou vai ser o vereador do poval? De todos. De todos. De todos. Não tem distinção alguma. Eu fiz visitas em todas as classes. Em todas as classes, sem distinção. Tem interesse em concorrer à presidência da Câmara? Sim. De imediato agora ou não? Pode ser. A se pensar. Tá certo. É muita responsabilidade. É muito trabalho também, né? Também. Também. Mas eu já tenho o meu trabalho, né? Então a gente tem que ter essa... Saber dosar o que é uma coisa ou outra. O Unimed é meu serviço. Eu estou no meu serviço. Então lá é onde eu tenho que estar produzindo também. Então se eu der conta de dois, eu tenho que saber se eu vou dar conta. Não adianta querer, depois não corresponder. Tem que fazer um bom trabalho. Agora você, né? Era candidato da coligação Guaixo Pé no Coração. A gente, né? Sabendo que Jarbinhas e doutor Ebernet também foram vitoriosos nas urnas aí. Você acha que isso é positivo também para você atuar como vereador? Sem dúvida. Sem dúvida. Ajuda muito. Ajuda muito. Eu comentava em minha campanha que eu sou do PSDB. Nunca fui filiado em nenhum partido. Nunca fui convidado para ser filiado em partido algum. Isso foi espontâneo meu, como eu falei desde lá de trás. Então é vontade minha. Independentemente de partido, se tem um projeto que é bom, seja de quem for, aprova-se. Se tem um projeto que não é bom, você fala, não, fundamenta isso. Vamos fazer o possível para que isso tenha uma igualdade na Câmara. Nós estamos com pessoas novas. A sociedade escolheu essas pessoas novas. Então eu vejo com bons olhos. Independentemente de eu ser o PSDB. E estar junto com o Jarbinhas e o doutor Ebernet, facilita? Claro. Tá certo. Uma das propostas que você, até inclusive eu visitando o seu site, eu pude ler essa proposta que você discorreu, fala sobre o trabalho para implantação de lixeiras para coleta seletiva. Como que seria efetivamente o desenvolvimento dessa proposta? Então, são vários os projetos. Eu só elenquei alguns itens e ele tem que ser melhor aprofundado. Mas é o seguinte, nós estamos aí no meio ambiente, né? Preservação. E uma educação começa em casa. E esses nossos lixos, por que não eles sejam separados? Fala-se, mas não faz. Então eu tenho um dos projetos, é de fazer a coleta seletiva e com lixeiras em bairros. Mas é um projeto muito bom, por quê? Em benefício a todos. E isso todos vão ganhar. Porque você pode selecionar a garrafa, o vidro, o papel, o papel. E isso fortalece o quê? Gosto de pé. E a gente pensando em futuro, né? Sem dúvida. Isso é muito importante. No seu site também você fala, João Fernando, de você, uma das características que você é determinado e persistente. Quais outras características pessoais você acredita que serão positivas para a atuação como vereador? Eu tenho um propósito. Sou persistente? Eu sou. Para você ter uma ideia, 7h15 da manhã eu fiz campanha. Eu entrava na Unimed às 8 horas. Então, se eu quero alguma coisa, eu tenho que correr atrás. Muitos falavam, João, eu vou votar em você na sua confiança, na sua pessoa, na sua honestidade. Eu ficava muito satisfeito, contente. Mas eu ficar sentado esperando não cai do céu. Então, essa persistência a gente tem que ter. Eu acredito que também é um sucesso que eu consegui, porque a vitória veio. João Fernando, você foi eleito com 776 votos. É um número bastante expressivo. Agora, nessa sequência de perguntas aqui, você concorda com a questão do coeficiente eleitoral para a eleição dos vereadores? Não, eu não concordo. Não concorda? Não, não concordo. Porque muita gente até mesmo não sabe. O que vem a ser esse coeficiente? Explica para a gente aí. Para simplificar, nós tivemos 29 mil votos válidos. Somando mil, seu, enfim. Você divide por 13. 29 mil e uns quebradinhos dividem por 13, você vai ter 2.200, que foi o coeficiente eleitoral. A cada 2.200, a sua coligação fez um partido. Fez um vereador. E, às vezes, pode ser que algum outro vereador, ele teve uma quantidade maior de voto e aquele outro teve menor e o menor entrou. Eu sou contra. Eu acho que aquele que teve a quantidade de votos foi o mérito dele. Pode resumir para a gente, João Fernando, com relação às atribuições de um vereador? Muita gente, às vezes, pensa só em cobrar o vereador. Mas vereador tem muita atribuição, né? Sem dúvida. Fiscalizar e cobrar os órgãos competentes. Isso, assim, eles têm que dar soluções para os problemas. Legislar, isso você precisa. O legislativo, o que ele vai fazer? Vai fiscalizar o executivo, vai apoiar o executivo. Porque muita gente não entende dessa forma. Pensa que, enfim, benefícios, não é isso. Você tem os seus deveres e suas obrigações. E fiscalizar é um principal, aprovar o orçamento é muita responsabilidade. Um orçamento de 83 milhões de reais, onde vai ser destinado, para onde vão essas verbas. Então, fiscalizar, aprovar o orçamento, isso é muito, muito importante. E, assim, tudo é em favor da população. João Fernando, expectativas suas, né? Agora, para 2013 a 2016, que é o tempo, né? Agora você vai ficar à frente lá na Câmara Municipal. Qual a expectativa dentro de Guaxupé? Guaxupé que você vai encarar agora em 2013 e a que você pretende visualizar em 2016? É um quadriênio de muito trabalho. Eu vou repetir. Eu assumi um compromisso com a sociedade. Então, eu tenho que fazer o melhor da minha parte. Eu tenho que honrar esse compromisso com todos. É trabalho. Honestidade, transparência, clareza. Em favor de todos. E que todos da Câmara também tenham o mesmo pensamento, que eu acredito que seja esse. Nós estamos com uma Câmara renovada. Isso é muito louvável. A sociedade fez isso para Guaxupé. Eu espero que tenham boas expectativas, porque também nós temos aí um empreendedor, um empresário, o Jarbinhas e o Dr. Heber, os quais eu conheço e tenho plena confiança que vão fazer o melhor, o melhor de si, com o nosso apoio. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto. A gente vai encerrando já a entrevista. Então, eu queria que você aproveitasse esse espaço para a gente finalizar e você fizesse suas considerações finais. Eu agradeço novamente, peço desculpas àqueles que eu não consegui fazer as visitas. E, assim, eu fiquei muito satisfeito, muito contente. Um bom trabalho planejado, organizado, você colhe frutos. O resultado está aí. Eu fiquei em primeiro lugar da minha coligação, com 776 votos, com muito trabalho, com muitas visitas. E, claro, é agradecer a todos os eleitores, as eleitoras, que me deram esse voto de confiança. E eu vou retribuir com o trabalho. Tá certo. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. Um bom trabalho a partir de janeiro, agora na Câmara Municipal também. Eu que agradeço. Muito obrigado. 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 Obrigado.